Oi amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês Hoje eu vim falar sobre amores antigos Hoje eu vim falar sobre duas máscaras bafônicas Que desde o comecinho do canal, acredito que em 2016 Eu testei esses produtos e amei, trouxe resenha pra vocês Inclusive aqui no canal tem resenha sobre esses produtos Que é a máscara 3S da Sage e a máscara MAP Aqui no canal tem resenha bem antiga sobre esses produtos Tanto é que na época a embalagem da 3S era outra Era uma embalagem meio redondinha, branquinha E hoje eu vim falar da máscara 3S da Sage Gente, essa máscara aqui é uma máscara hiper mega power bacana E hoje a embalagem é essa embalagem aqui mais moderna, mais vrada Mais tapa na cara da sociedade E também tem resenha sobre a MAP aqui no canal Que é a máscara de ação profunda E eu fui convidado pela marca pra mostrar pra vocês qual a diferença entre elas Muitas pessoas têm dúvidas qual a diferença entre a 3S Qual a diferença entre a MAP, qual das duas é a melhor Esse vídeo é pra trazer pra vocês uma resenha atualizada Além da máscara 3S e a máscara MAP A marca também me enviou mais dos produtos que eu amo E também tem resenha desses produtos aqui no canal Que é o shampoo ultra hidratante Inclusive no meu vídeo de condicionadores bafônicos O condicionador dessa linha entrou E também me mandou o OC, ou OC O óleo complex da marca E tem resenha sobre ele aqui no canal também E vejam que embalagem mais linda Mais maravigold Todos esses produtos são liberados pra low pool Exceto o shampoo, beleza? A máscara 3S é uma máscara de hidratação instantânea Essa versão aqui vem com 250 gramas E o pH dessa máscara varia de 4 a 4,5 Ela vem com essa proteção aqui Que eu acho bem bacana Eu comecei melando os dedos Mas a máscara Gente, essa máscara Ela tem um cheiro que dá vontade de você comer Além de deixar essa máscara no meu cabelo Eu deixei algumas clientes e é assim Cada pessoa dizia que tinha cheiro de uma fruta Alguns me diziam que tinha cheiro de melancia Outros de melão Outros de banana Outros de abacaxi Cada um me dizia o cheiro Pra mim ela tem um cheiro Que é meio de melão, banana Fica assim, sabe? É uma salada de frutas Mas é um cheiro muito marcante Tem uma textura que ela é consistente Mas não tanto Se eu virar assim ela vem e vindo Mas é uma textura muito, muito boa Altamente emoliente E ela possui uma alta concentração De óleo de amêndoas doces Em sua fórmula O primeiro componente da máscara Já é o óleo de amêndoas doces Ela também possui em sua fórmula O ácido cítrico e a queratina hidrolisada É uma máscara de ação instantânea É aplicou, enluvou, enxagou Você não precisa colocar no cabelo Fazer aquela massagem Deixar um tempo de pausa não Porque ela age instantaneamente Então pra você que viaja Pra você que não tem tempo Se a sua cidade atualmente Tá naquele frio Você tá se sentindo na Europa Essa máscara Ela é bacana por isso Porque você aplica no banho Vraja, enxágua Tá pronto e pronta pra abalar Ela é uma máscara de hidratação Sendo que Se você deixar essa máscara Um tempinho a mais no seu cabelo Você já sente o poder de nutrição Por conta do óleo de amêndoas Então é uma máscara que fica aí Na etapa de hidronutrição Vai depender muito do que o seu cabelo Tá precisando E vai depender também do tempo de ação Assim que esse produto chegou Eu fiz o teste logo no meu cabelo Eu lavei meu cabelo por duas vezes Com shampoo ultra hidratante Porque ele é enriquecido Com óleo de macadão E extrato de castanha do Pará Também possui a queratina hidrolisada E a proteína do trigo Ele não é liberado pra low pool Porém Ele possui uma fórmula altamente hidratante Que não resseca o cabelo E possui um blend do sulfato Mais a betaína O que seria a betaína, Dani? A betaína Ela é bastante usada em shampoo de criança Não arde os olhos Promovendo uma limpeza delicada Fazendo a limpeza eficaz E ao mesmo tempo Já começa o processo de tratamento dos fios Após lavar o cabelo por duas vezes com shampoo Na sequência eu vim aplicando a máscara Vim aplicando e enluvando delicadamente os fios Feito toda a aplicação Já fui e enxaguei Quando você enxaga Você sente o cabelo super macio Mega macio Mega hidratado Deixei meu cabelo secar ou natural E esse é o efeito do meu cabelo O cabelo fica super, hiper, mega selado Sem um frizz Leve, super leve Com muito, muito brilho Hoje eu fiz o uso da máscara MAP Que é a máscara de reação profunda E esse aqui é o efeito que essa máscara dá no meu cabelo Eu comecei todo o processo lavando meu cabelo por duas vezes Com o shampoo ultra hidratante da Sage Retirei bem o excesso de água com a toalha E vim aplicando a máscara MAP Gente, assim, eu gosto muito da Sage Amo os produtos da Sage Mas essa máscara aqui, ela ganha o meu coração Tem uma fórmula extremamente rica Desde a primeira vez que eu testei essa máscara Que eu me encantei Por conta da fórmula Por conta dos ativos e do efeito É uma máscara assim Que não fica a dever Não deixa a desejar de forma alguma Em relação a outras máscaras renomadas Ela é uma máscara de tratamento intensivo, tá? E assim, pra você que tá com o cabelo bacana Ou você quer apenas fazer ali um tratamento de manutenção Você aplica essa máscara Deixa por volta de três minutos e enxágue Caso você esteja com o cabelo mega danificado Passou por um corte químico Ou fez luzes Tá com o cabelo aí no pó Você pode deixar mais tempo Você deixa aí até 20 minutos Que você vai ter um efeito mais potencializado E essa máscara, ela é super, hiper, mega densa, tá? Essa aqui, ela é consistente Porém, se você virar, ela vai vindo descendo do pote Essa aqui, não Você pode virar Que ela não cai Ela é super, hiper, mega densa Ela tem uma coloração bege, tá? Nem chega a ser amarela É begezinha Tem um cheiro muito gostoso também Um cheiro, assim, bem sofisticado Essa aqui, ela tem um cheiro bom Um cheiro gostoso Um cheiro doce e marcante Já essa Ela possui um cheiro, assim, sabe? Da riqueza É um cheiro mais sofisticado Essa versão aqui também possui 250 gramas É liberada pra low pool E possui um pH que varia de 4 a 5 E após retirar bem o excesso da água com a toalha Já vem aplicando a máscara Você vai aplicando E automaticamente Seu cabelo já vai desmaiando Vai ficando mole Por mais que ela tenha uma textura densa Quando você aplica O cabelo super desmaia Ela é mega emoliente Ela possui uma composição mista Dênio, que é uma máscara mista É uma máscara que possui ativos Das três etapas do cronograma capilar Possui ativos de nutrição Reconstrução e hidratação Ela tem como principais ativos O óleo de germe de trigo Que é um óleo altamente emoliente Nutritivo e condicionante Que tem poder de fortalecer os fios Possui o óleo de macadâmia Que é um óleo altamente humectante Possui a lecitina Que auxilia no crescimento A queratina hidrolisada Que é uma proteína Que tem ação de reconstrução Extrato de confrei Que é emoliente e hidratante O extrato de urtiga Que é já um extrato herbal Que hidrata os fios E ajuda a contraqueda O extrato de camomila Que além de hidratar Dá brilho É antioxidante E anti-inflamatório O PCA sódico Que é suavizante E nosso bom e velho Querido Panthenol Que hidrata os fios Fazendo com que a hidratação Permaneça nos fios Por mais tempo Após aplicar todo o produto No meu cabelo Eu deixei uma pauta De 15 minutos Só deixei 15 minutos A máscara no meu cabelo Quando você enxágua O cabelo tá uma seda Sabe? Você sente ali no cabelo Molhado uma seda Pro meu cabelo Essa máscara Manda um efeito Ali de nutre e reparação Eu consigo sentir A presença da nutrição E ao mesmo tempo Sinto a presença Da reconstrução E este aqui É o efeito Gente, assim O cabelo tá com um toque Muito suave Sabe? O cabelo não tá pesado Mas ao mesmo tempo Eu sinto nutrição Sinto um corpo de reparação Zero freeze, tá? E dentro então Qual a melhor? Porque essa é a pergunta Que eu mais recebo aqui no canal Qual a melhor? Cada uma tem propostas Bem diferentes Então dentro da proposta De cada uma Elas abalam A 3S Ela tem um poder maior Hidratante E é uma máscara De hidratação instantânea Você aplicou no cabelo Já enxagou Porque ela já agiu Ela já cumpriu o efeito dela Ela samba Já a máscara MAP Dependendo do dano Do seu cabelo Você pode aguardar De 3 até 20 minutos E ela é uma máscara Que tem uma composição Assim rica Super, hiper, mega rica Assim O que posso falar Dessa máscara É a máscara da riqueza Em ativos Confesso que uma Mais duas Mas meu coração Bate mais por essa E agora Pra finalizar o vídeo Com vocês Eu vou aplicar Um produto Que é multifuncional Pode utilizar ele Esse produto Na sua coloração Ela vai agir ali Como uma redução de dano E vai proteger Seu cabelo Contra o ressecamento Óleo complex Óleo complex Passagem, gente Ele é transparente Tá vendo? E tem um cheirinho Babado O cheiro dele É um cheirinho Assim De baunilha Sabe? Um cheiro assim Doce Ai de baunilha Que eu amo E vou aplicar aqui Junto com vocês Não pesa nos fios O bacana É que ele não pesa Não pesa De forma alguma Então pra você Que tem cabelo Ah, Dene Meu cabelo é fininho Contudo pesa Pode ficar tranquilo Porque esse produto aqui Não vai perder no seu cabelo Possui várias funções Em um Você pode aplicar Na sua máscara Pode usar como Utilizar um pré-shampoo Pode finalizar Usar como Termoprotetor Ele é babado, gente E olha o brilho do cabelo Como realça O brilho Como realça O brilho do cabelo O cabelo tava bacana Antes E agora ficou ainda melhor E sem pesar, tá? Sem pesar Aqui no box de informações Eu vou deixar o link Da loja Então é só vocês clicarem Que automaticamente Vocês serão direcionados Pra página da loja Então é isso, amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E também retestar esses produtos São produtos que eu gosto bastante E agora eu tenho eles de novo Muito obrigado, Ságio Por me enviar esses produtos E amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você testou esses produtos Comenta aqui embaixo Que eu fui o babado Se você gostou Se você não gostou Qual foi o efeito Que esses produtos Deram nos seus fios E amores Um beijo no coração de todos Eu vou ficando por aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau